Bom gente, dois trabalhadores ficaram pendurados durante uma obra ali, eles estavam trabalhando na obra em um prédio na Asa Norte, que vai trazer informações sobre o que aconteceu por lá. Larissa Batista, Larissa, boa noite pra você. Boa noite, Porta Nova pra você e pra quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, tudo aconteceu durante o período da manhã, ali por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira. Esses dois trabalhadores, infelizmente, passaram por minutos de sufoco e muita aflição. O Corpo de Bombeiros foi chamado até um prédio na 304 Norte, onde esse acidente acabou acontecendo. Segundo os populares e também esses trabalhadores, a parte ali que eles utilizavam, o andaime que eles utilizavam pra fazer um reparo na parte externa desse prédio, acabou rompendo. Por isso, eles passaram ali alguns minutos pendurados. De acordo ainda com a corporação, foi graças ali à preocupação, à segurança deles colocarem os utensílios, os itens ali de emergência, que eles conseguiram não sofrer nenhum trauma mais grave. Por isso, eles permaneceram ali, né, suspensos, presos por um cinto de emergência. E de acordo ainda com a corporação, esse atendimento, esse socorro, ele não foi fácil, justamente pelo risco de tudo desabar, né, deles caírem. O Corpo de Bombeiros teve que entrar nesse prédio, usou ali a casa de um dos moradores como apoio. Alguns bombeiros ficaram dentro dessa casa, outros na parte de fora. Mas, depois de muito trabalho e cuidado, a notícia positiva é que esses dois trabalhadores saíram aí ilesos e sem nenhum tipo de ferimento, sem nada grave, né? É uma notícia muito boa. Volto com você. Que bom que acabou sem ferimento, sem nada grave aí. Boa informação aí, Larissa. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais.